Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do Bastonário Automóvel. E no Bastonário de hoje trago-vos um convidado muito especial. Apresento-vos a todos finalmente aquele que é a raiz do meu negócio, sem o qual nada disto acontecia. Apresento-vos, Michael Pimenta. O meu braço direito de todo o negócio que nós trazemos aqui através da Pedro Bastos Car Consulting para Portugal. Obrigado. Michael, é um enorme prazer para mim ter-te aqui. Como tu sabes, nós temos uma relação extremamente próxima que começou por um mero contacto através do LinkedIn. É verdade, é verdade. Contacto de um gajo desesperado com um carro azedo, que não interessa saber qual é que é, com um carro azedo que tinha importado através de um aldravão a Algurs em 2019. E quis o destino, isto foi muito curioso porque eu tinha visto o teu pedido de ligação no LinkedIn, no meu LinkedIn, uns dias antes. E eu na altura, ok, tudo bem, aceitei a ligação, como aceito com tantas outras pessoas. E há um dia em que eu realmente percebo, é pá, eu preciso de uma ajuda, porque eu não vou conseguir descalçar esta bota sem a ajuda de um perito local. E um perito local, eu lembro-me que a primeira mensagem que eu te mandei foi inclusivamente, estávamos a ver há bocadinho, em inglês. Estava a ver há bocadinho. Luciano, tu fala isto em português, é que eu estou à rasca, preciso de ajuda. Era assim, este cara deve ser português. Um gajo chamado Michel Pimenta. Eu vou-vos confessar aqui uma coisa muito engraçada. O universo tem formas engraçadas de nos mostrar às vezes certas coisas. E não é à toa que os teus filhos têm exatamente os mesmos nomes e os mesmos apelidos dos meus enteados. É verdade. Copy-paste. É verdade. É o Erdã e o Erdã, nomes iguais. E é o mais velho e o mais novo, pela mesma ordem. Até nisso calharinho. É impressionante. Eu realmente acredito nestas coisas das energias e do universo, que têm formas de nos mostrar. E eu percebi, ok, isto não é à toa que acontece. Isto não é à toa que acontece. Quem diria, não é? É verdade, é verdade. E realmente não fosse a tua ajuda, e eu hoje teria ainda, e tive, acabei por ficar com aquele pepino nas mãos, mas foi graças a ti e à tua ajuda que eu percebi que estava a ser enganado. Sim, senhor. Porque, mais uma vez, é fundamental neste negócio e nós rodearmos das pessoas corretas. E tu, claramente, és aquilo que é o meu fiel da balança em todas as importações. Eu digo muitas vezes aos nossos clientes, e para quem nos está a ver aqui neste vídeo, que carro nenhum sai da Alemanha sem o teu aval. E era justamente para que as pessoas também percebessem um bocadinho melhor quem tu és, que eu te ia perguntar, Michel, tu vens de onde? Tu começaste a tua vida nos automóveis? Como? E quando? Com que idade? Eu sei que tu começaste muito jovem, mas partilha connosco. Feel free. Ora bem, eu já nasci na Alemanha, como tu bem sabes, já tenho uns arraídos em Ponta da Barca, que é no Minho, em Norte de Portugal, mas sabes que sou um amado do nosso país, mas já nasci e vivo na Alemanha desde que nasci. Eu basicamente cresci com os automóveis, porque o meu pai é mecânico, e sempre estive rodeado dos automóveis, e bem cedo que comecei a conduzir de carro, que não podia. Antes dos 18, portanto. Sim. Já bem cedo comecei a mexer num parafuso ou noutro, a ter uma roda, a ter uma roda, e pronto, estrei o curso de mecânico, estrei o curso de vendedor de carros, de ir para aí fora, e foi assim crescendo no ramo automóvel. Eu recordo-me da última vez que estive lá na tua localidade, que é uma localidade simpaticíssima, e muito bonita, porque parece assim uma terra da Haidi, é um bocadinho, realmente nós saímos das grandes cidades, e depois à volta das grandes cidades, eu acho que são localidades lindíssimas para se viver. Sim. Onde faz um frio de rachar, onde faz chuva, mas às vezes também faz um calor do caraças, porque ainda há bem pouco tempo tiveste lá temperaturas acima dos 30 graus. Mas agora já está bem frio. Imagino que sim. E eu lembro-me, tu passarmos por um sítio, tu disseste-me, foi aqui que eu comecei a lavar carros. Sim, senhor. E tinhas tipo 15 anos ou 16 anos, ou não, o que é que foi? Era, ainda tinha para aí 13, 14, quando comecei a lavar carros. Foi tu. Fazia o parque cá fora dos carros, todas as sextas, todas as 20 semanas, eu preparava tudo. E foi assim também os primeiros toques que eu tive também, depois já de mais adolescente com os carros, não é? Sim. E depois como foste, começaste logo aí a trabalhar em vendas e em automóveis. Ou melhor, a seguir a fazeres o curso de mecânica, não foi? Sim, sim, sim. Porque tu trabalhaste num grande concessionário de marcas Volkswagen Audi, lembro-me que era um concessionário bastante conhecido, com uma grande diversidade de concessionários espalhados pelo país. Sim. E é uma das questões que eu digo muitas vezes com a consegurança que nós tínhamos, e tens ainda hoje em dia acesso à informação sobre os carros, e é muito importante que as pessoas saibam que nós conseguimos validar a informação antes de trazer qualquer carro. Eu diria que aquilo que mais, ou que desde sempre me incutiu muita confiança em comprar carros na Alemanha, eu diria que é o rigor com que as pessoas trabalham, para o bem e para o mal, não é? Porque às vezes também são... Ah, tudo também. Às vezes são muito inflexíveis e são um bocado quadradões. Nós já tivemos aqui, inclusivamente, uma situação bem recente de um cliente que, à nossa revelia, ligou diretamente para o stand, e foi o suficiente para o stand já não querer vender o carro. Do género, então, mas vocês é que me estão a comprar um carro e agora o cliente liga para aqui. Mas o que é que se está a passar? Sentem-se enganadas e depois abdicam no negócio. É, não é? Ou seja, do género, mas se vocês estão em representação do cliente, porquê é que o cliente me está a ligar? Eu digo muitas vezes às pessoas, não sei o que é que cada um pensará, mas quando a gente diz, eu digo, olha, a partir do momento em que contrata o nosso serviço, pá, não entro em contato com o stand sob circunstância alguma, porque não só nós perdemos a nossa capacidade negocial, como os stands fazem justamente a interpretação que aqueles senhores fizeram, que foi, então, mas se o cliente recorre a vocês, porquê é que o cliente me está a ligar a mim diretamente? Vocês estão a tentar enganar o cliente? Sim, e vai baralhar o jogo todo, neste caso. É, claro que sim. Porque depois complica sempre, complica no preço, complica nas coisas como se já tem comprometido com o stand, fazer uma manutenção, fazer uma revisão, meter quatro primeiros novos, depois, quando o cliente liga, já é sempre para desfazer, para matar o negócio, digamos assim. Claro, claro. Uma coisa que os clientes me pedem aqui com muita frequência é, ou perguntam-me com muita frequência, é sempre, Pedro, vocês veem os carros todos fisicamente? Evidentemente, vão vir sempre os carros todos. E eu explico, olha, meus amigos, em 90% das situações, não carece de ir ver um carro. Tanto mais que nós também especializámos muito em trazer carros muito recentes, com poucos quilómetros, carros com garantia de fábrica, e muitos deles com garantia de dois anos de usado, e outras coisas do género. Mas as pessoas têm um bocado esta ideia de que é preciso ir ver o carro fisicamente. E eu tenho que, muitas vezes, trazer as suas horas, pôr os pés na terra e dizer, meus amigos, a Alemanha é muito grande. É muito grande. Apesar do Michael, quando diz simpaticamente, ah, é perto, o é perto é 300 quilómetros. Obviamente que, se os carros estiverem perto da tua zona, tu, muitas vezes, já fizeste a cortesia de ir ver o carro, sem cobrarmos rigorosamente mais nada. Sobretudo quando são aqueles pontuais negócios que nós, às vezes, fazemos com clientes particulares. Porque as pessoas, muitas vezes, mandam-me links de anúncios e eu digo, olha, isso é um cliente particular. Atenção que isso reveste-se de outro tipo de cuidado. E tu tens sido incansável nesse aspecto. E, às vezes, tens feito estuchas de 5 e 6 horas de carro ao volante. É verdade. E ver um carro lá, cascos de rolha, e a trazer um carro em cima de um reboque, muitas vezes, para depois poderes trazer o carro para a tua casa. É que vocês não têm a noção da dedicação que este homem tem à causa. Porque, quando ele me diz, fica descansado, eu trato. É pá, eu, a sério, fico mesmo descansado, porque ele sei que ele trata. E trata melhor do que se fosse para ti. Tu foste tirar a carta de propósito de condução de atrelados para facilitar o nosso negócio. É verdade. Para ir ver um carro e, possivelmente, se estiver ok, trazê-lo logo comigo. A RS4, a minha, tu fizeste... Foi a primeira. 550 quilómetros para um lado e 500 e... Fizeste mil e tal quilómetros com aquele magnífico Touareg. Sabe-me por quanto é que ele comprou um Touareg de quê? 2.000 e 6, não é? 2.006. Um R5 TDI. Um R5 TDI que já custou 6.000 euros. 6.000 paus. 6.000 paus. Anda que tem um relógio velho. Mas aquilo tem aqui 250.000 quilómetros? Tem 210 agora. 210. É um jovem. É um jovem. Mas é pá, mas um carro com um luxo do caraças. Quando tu me fostes buscar ao aeroporto a última vez no carro, eu disse, pá, caramba, este carro... Onde é que isto tem 200.000 quilómetros? Parece que tem muito menos. E então ele vai, às vezes, pegar assim num trailer, leva, se for um negócio com um particular, obviamente o Michel vai primeiro, vai ver o carro, vai aferir tudo, porque não dizemos a ninguém, transfirei o dinheiro para o Zé Manoel da Esquina. Nem dá. Nem se pode fazer, não é? Porque a transação, apesar de ser igual a comprar um carro a um profissional, mas envolve um risco diferente, não é? Geralmente, desculpa, geralmente, quando é um particular tem que ter um cuidado maior ainda, porque temos que ver na altura que vamos ver o carro, se o carro se vai cair, e se a gente o quiser trazer, tem que fazer uma transferência imediata, que é para a gente trazer o carro e documentos junto com nós, porque mesmo um carro sem documentos não vale nada. Claro. Quem é, na Alemanha, quem tiver os documentos, o livreto pequeno, o livreto grande, basicamente o grande, é que é o dono do carro, por isso quem tiver o livreto grande é o dono... Basta ter o livreto fisicamente na sua posse, para todos os efeitos passam a ser o dono do carro. Sim, senhora. Não basta trazer o carro, o carro em si só não vale nada. Ok. Portanto, sem os documentos, e na Alemanha existem dois livretes, que é o livreto pequeno, que é o que tem as características do carro, e o livreto grande é aquele que diz quem é que é o dono do carro. E, portanto, tendo esse papel fisicamente, está tudo certo, não é? Sim. Nós temos muitas vezes aquela luta, eu sensibilizo aqui as pessoas, quando me pedem um chave na mão, um custo, eu digo-lhes o preço do carro, que nós tentamos sempre negociar o preço do carro, porque, obviamente, o desconto é passado para os clientes, o cliente paga diretamente ao vendedor, portanto, se a gente conseguir 500 euros de desconto ou 1000 euros de desconto, o desconto é do cliente, não é para nós, não aumenta ou diminui a nossa margem, mas eu digo que quando é o cálculo do imposto automóvel, existe aqui quase que uma obsessão de nossa, saca lá os documentos do carro, para a gente confirmar os valores das emissões, porque vocês podem não ter a ideia, mas às vezes 2 gramas, 10 gramas de diferença no cálculo do imposto automóvel, às vezes podem ser milhares de euros. Sim. E já percebemos que, por norma, os anunciantes alemães não são muito rigorosos na colocação das emissões. Mas não se pode fiar nisso. Sobretudo os carros mais recentes, porque muitos deles são WLTP, tal norma de emissões que eu já expliquei uma ou duas vezes a diferença, e põem o valor de CO2 da norma antiga. E depois o que é que acontece? A malta vai calcular no simulador, diz, ah, eu estava à espera de pagar 4 mil euros de imposto de automóvel, afinal são 7. Pois, são pequenas nuances, por isso é que eu faço sempre um disclaimer, quando mando o Expresso às pessoas, digo, atenção, que o valor final só é possível após termos os documentos do carro connosco. E, entretanto, aqui a tia Xana vai querer passar à frente da câmara, ou por trás da câmara. Boa tarde. Boa tarde. Até já. Até já. Boa tarde. Diz a Deus aqui à câmara, diz, passa aí a dizer a Deus. Umas palminhas, Pedro. Aqui, passa aqui, anda cá. Umas palminhas agora. Umas palminhas. Office manager. O Pedro vai chegar com a consulting. E, para não esquecer, como já aconteceu várias vezes, temos o negócio fechado. Certo. Com o preço já fixado com o vendedor. Certo. E acontece que o Pimenta, às vezes, não consegue tirar mais uns troquinhos. O Pimenta faz sempre essas surpresas de última hora, que é, pá, já temos o carro em 26,5, e depois veio o contrato e vem com 26, 250, e então, pá, mas andei. É pá, foi a última hora. Vai ser mais um miminho. Mas isso acontece muitas vezes. E eu acho que realmente é uma característica tua. É pá, eu costumo dizer, tipo, olha, eu vou-lhes atiçar o Michel às canelas e o gajo rolha-lhes as canelas para sacar mais 50 euros. Tem que ser. Para tirar mais uns... Porque depois temos sempre aquele cuidado dos pneus de inverno. Sim. Carro nenhum pode sair da Alemanha com pneus de inverno, que chegar aqui com pneus de inverno, a não ser que o gajo diga, pá, o carro vai assim e pronto, e a pessoa sabe, à partida, quando cá chegar, é a primeira coisa que tem que fazer. Mas é, pá, a revisão feita, os descontos. Por norma, nós preferimos sempre conseguir sacar o máximo desconto possível e depois a pessoa... E fazermos cá ou a repintura de um risco ou a troca dos pneus ou a revisão cá. Porque a mão de obra na Alemanha é muito mais cara. Sim. E eu acho que está cada vez pior, não é? E às vezes pedir, ah, digam lá, posso tanto pintar o para-choques. O meu amigo, para quê? O gajo vai pintar o para-choques, mas ele vai gastar 500 quando uma coisa que eu faço aqui gaste 150. Sim. E portanto, às vezes, é preferível negociar um desconto o máximo possível e depois fazer. Sabemos, à partida, o que é que o carro tem e não tem. Eu costumo dizer aos meus clientes nós não compramos surpresas e isso é muito à conta do teu trabalho que tu fazes lá de saber ao detalhe onde o outro dia estes dois últimos carros tu me mandaste aquele certificado da DECRA que os carros às vezes trazem. Aquilo é uma cena com 15 páginas de fotografias do carro, se tem ou não se tem, se tem ou não tem. Todo o detalhe. É porque a inspeção do Tuvo na Alemanha não é o IPO cá em Portugal. Os gajos até se a gente está raspada escreveu no relatório. Tem que ser. É impressionante. Aqui o carro pode-se estar a desfazer que o que interessa é passar lá nos clancos da suspensão e se os gases e não sei o quê do resto do carro pode estar todo a cair de podre que ninguém põe no relatório de inspeção que o carro está todo a cair de podre. Isso não interessa. Lá são muito mais rigorosos como tu bem sabes e não falha nada. Sim. Até a máquina ou o carro prometem. Até a máquina ou o carro vai. Ah, ligam mesmo ao SU do carro para perceber se tem erros se tem isto se tem aquilo tem aquilo outro. Já houve casos que desligaram a lâmpada do ABS ou qualquer coisa assim. Sim. E depois os carros passam na mesma e agora ligam sempre à máquina e tem que controlar fazer o cheque na máquina se realmente o carro está todo ok. Ah, olha, não sabia disso. Sem isso, nada. Informação valiosa sempre. Como é que são as inspeções na Alemanha a periodicidade? Os carros têm que fazer a primeira com quantos anos? Ora bem, o carro quando sai da fábrica a primeira inspeção é passando 3 anos. 3? Depois é de 2 em 2. 2 em 2. Ok. E depois faz sempre de 2 em 2? Sempre de 2 em 2. Ok. Destructivamente se for carro de aluguer ou táxi ou carro da escola de condução é que é da Anayana. Ok. Ah, pois. Aqui é... Nós fazemos a primeira aos 4. Sim. Depois de 2 em 2 até ter 8 anos e dos 8 anos para a frente faz todos os anos. Tem que fazer todos os anos. Por exemplo ali o Nissan Leaf aquela relíquia maravilhosa que tu viste ali em baixo que continua a andar todos os dias. Esta já tem que fazer todos os anos é sempre em novembro deste ano e aquela beleza daquela RS4 com que eu vou sair daqui daqui a bocadinho que já tem a chapa da matrícula. Vamos a ver se eu penso ou eu. Foi aqui que foi buscar não foi ele? Coitadinho ainda nem tocou. Depois de todo o trabalho mereces dar uma voltinha naquilo. Pai, aquilo está com som Michel, tu não te passa para a cabeça está tão bom, tão bom, tão bom. Mas ainda depois sacaram a voltinha hoje não me preocupeis. Ainda vamos sair daqui mas temos que ir jantar primeiro. E portanto para vocês terem um bocadinho esta perceção deste trabalho que nós fazemos em conjunto porque é um trabalho em conjunto é como digo e digo sempre sem o Michel o meu negócio não existia. Nós temos projetos para o futuro que envolvem que envolvem não que prevêem um envolvimento maior de Michel nesta empresa. Estamos a trabalhar nesse sentido e acho que isto tem tudo para crescer. Nós estamos cada vez mais especializados no serviço de importação. Eu cada vez percebi que ter um stock para comprar e para vender não é bem aquilo que traz muita preocupação não é um negócio que eu queira ter. acho que aquilo nós que realmente conseguimos acrescentar valor é neste negócio da importação. Nós trabalhamos essencialmente com stands e com vendas por parte de profissionais carros com garantia muitas vezes carros seminovos e eu posso-me orgulhar de dizer que nas dezenas e dezenas de automóveis que nós já importámos eu tenho zero queixas de clientes. Zero. Portanto isto vem muito daquilo que começa por ser o trabalho de campo do Michel do trabalho detalhado que ele faz nos carros e da forma como eu sei que quando um carro chega aqui a Portugal salvo um problema qualquer que ocorra durante a viagem mas isso também não é culpa tua não é culpa minha o carro chega cá e eu não tenho ah isto tem nenhum risco que eu não sabia ah isto tem um não sei o que que eu não sabia é o carro que eu recebo é aquilo que eu estou à espera de receber. Sim. e efetivamente isso é muito bom já percebemos que a parte mais difícil deste negócio todo é os transportes? Os transportes não são nada fácil complicados nós já vamos para ir a quinta empresa de transportes é o que é é o que é não vale a pena não vale a pena discutir muito sobre o assunto é o que é não é um negócio fácil e muitas vezes nós perdemos aqui a maior parte do tempo do processo todo da importação para o cliente é o tempo de espera para ir buscar o carro nós já tivemos aqui casos de carros que estiveram 6 semanas 6 semanas à espera para ser buscada às vezes não há hipótese por mais que a gente tente depois às tantas começa o Michel a dizer mas eu vou até ir pôr o carro eu pego no carro vou conduzir vou até ir pôr o carro mas não vale a pena são riscos que se envolvem então sobretudo agora nesta altura do ano ainda outro dia estava com um cliente que queria importar um carro muito desportivo ah eu quero ir buscar o carro e eu disse pá não vai buscar o carro vamos entrar no inverno você não vai buscar um carro de 450 cavalos que vem com pneus de verão com matrículas de exportação que tem seguro só contra terceiros não sei se queres explicar melhor como é que isso funciona as matrículas de exportação quer dizer vamos começar pelo princípio as matrículas amarelas como muitos vêm a rolar para fora não são autorizadas a sair de aquelas que têm aquela barra amarela ok normalmente todo carro que sai da Alemanha interessa-luma Portugal ou outros países tem que ter a matrícula com a barra vermelha que é a matrícula de exportação e essas matrículas de exportação seja as amarelas ou as vermelhas só têm mesmo o seguro contra terceiros é o seguro básico ok não cobre do carro próprio não cobre nada é só aos terceiros por isso é sempre um risco trazer carros de alta gama ou seja qualquer carro a rolar para ir fora porque bate uma pedrinha no vidro o vidro escangalha-se o seguro não paga uma pessoa bate em alguma coisa à vez que ele dá o sono de noite assim e o seguro nunca paga nada é sempre a culpa do próprio e eu costumo dizer às pessoas que realmente a viagem é boa as estradas são boas já a fiz várias vezes é pá mas lá está um gajo pode ter um azar de atropelar um cão ou atropelar um pássaro alguma coisa qualquer e está perdido no meio do nada às vezes há malta que vem a viajar de noite sobretudo esses artistas que vêm com as barras amarelas porque não podem sair da Alemanha e fazem a viagem só de noite para não serem apanhadas para não serem apanhadas com as barras amarelas e à noite às vezes os perigos são 300 vezes piores para além do sono do cansaço quer dizer não é como tu que fazes verlo pronto na barca direto non-stop é brutal eu das vezes que vim na Alemanha fiz sempre em duas tiradas fazia 1250 km cada vez e pá eu quando estou ali a entrar em Vila Formosa pá é sério eu já digo na minha cabeça já só faltam 400 km para chegar a casa pá mas 400 km os últimos 400 km é uma eternidade nunca mais acaba e tu fazes aquilo um tirinho 400 fígios de ponta barca aqui hoje é verdade só para estar aqui para gravar este vídeo é o caso feito de propósito de ponta barca até aqui mas é um negócio que é feito com muito detalhe com muito rigor as pessoas podem muitas vezes pensar que tipo ah não há quem faça mais barato ah mas é como aquele ditado que diz se não quer pagar para contratar um bom empregado perceba até o que é que lhe vai custar quando contratar um muito barato é isso mesmo o custo muitas vezes acaba por ser superior e portanto nós inclusivamente fazemos para alguns carros de topo de gama fazemos o transporte sempre em reboque fechado recorremos a uma empresa que traz o carro dentro de um reboque fechado portanto o carro vem completamente protegido vem lavado vem obviamente tem outro custo mas é o que é não se vai mandar vir um Ferrari como a gente mandou um 911 Turbo S como entregámos ontem arrolaram em cima de um porta-carros não é? nem pouco mais ou menos não é hipótese aliás só o tipo de carregamento de um carro muito baixinho já envolve riscos acrescidos quando se trata de um porta-carros nós tivemos uma situação um bocadinho complicada uma vez com um Porsche Taycan que importámos e ainda não sabemos não, aquilo depois percebemos que foi o stand o stand é que tinha o carro já tinha aquele dano no para-choques mas o stand disse não, não, não isso foi quando foi carregado provavelmente sim mas ainda nunca vai ser a verdade nunca viemos a saber mas é muito chato porque depois começam todos a tirar a bola uns para os outros ah, quem é que é ah, quem é que não é ah, eu seguro não sei o que mas não fui eu não fui eu não fui eu e às vezes não é ninguém mas nós é que ficámos com o menino nos braços e lá está e aprendemos da pior maneira que se tivéssemos mandado vir aquilo num carro num transporte dedicado aquilo nunca teria acontecido porque inclusivamente alguns destes carros mais exclusivos que nós mandamos vir o outro dia que eu reparei mas o próprio reboque arreia todo e a rampa é completamente a direita portanto o carro sai completamente a direita sem ter que fazer inclinações raspa aqui raspa lá e acaba por ser uma coisa muitíssima mais segura fazemos isto cada vez mais felizmente porque as pessoas procuram-nos cada vez mais para clientes para carros topíssimo de gama como este 911 Turbo S que nós vamos que entregámos não há muito tempo e que foi de longe o carro mais potente e mais caro que entregámos até hoje um carro absolutamente fabuloso tu ainda conduziste o carro desde o stand até casa sempre a 330 não, a 130 sem forçar não, mas são são transportes que às vezes acho que nós temos que correr esse risquito porque às vezes o carro porque às vezes e já nos tem acontecido nós pagamos um carro está tudo feito e o stand começa a nos pressionar a terem daqui o carro sim claro porque começam a querer cobrar parque para parque porque logo desde o momento que o carro seja faturado pelo stand o carro já não tem seguro sobre o stand esse é que é o grande problema e muitas empresas têm que faturar logo na hora e depois o carro acontecendo com alguma coisa não tem seguro deles é por isso que eles querem o carro lá o mais rápido possível para fora porque caso aconteça alguma coisa porque o carro está vendido faturado e não está seguro o stand onde está não pertence ao stand se houver um problema qualquer olha como aquela notícia que houve outro dia na televisão de um stand não sei onde ardeu e uma oficina arderam 20 e não sei quantos carros estavam lá dentro eu espero bem que esse senhor não que nos aconteça que estivesse seguro para os carros todos porque senão a malta fica sem carro mas lá está logo daquele momento que passem a fatura o carro acaba o seguro do stand é por isso que eles querem o carro lá para fora e às vezes fazem formas de pressão do gente tipo olha a gente vai começar a cobrar tipo 50 euros por dia para tirarem o carro daqui para fora rapidamente e depois nesse ponto também temos que ver também quando a gente vamos buscar os carros digo a gente temos que ter matrículas de circulação alemãs em condições com seguro contra todos os riscos pois é muito importante porque também há matrículas com seguro contra terceiros mas tudo o que a gente faz é sempre com seguro contra todos os riscos aliás os transportes que tu já fizeste inclusivamente da minha RS4 ou do outro Audi A4 que foste buscar recentemente o seguro que tu tens cobre o valor da viatura que tu estás a transportar e as matrículas que são aquelas que têm as letras vermelhas portanto tem a barra azul de um lado mas tem as letras vermelhas que são matrículas de circulação para quem tem stand para quem é a concessionária na Alemanha tem direito a essas matrículas porque na Alemanha explica-me uma coisa a matrícula não é do carro é da pessoa a matrícula é da pessoa é do concessionário por isso é que as matrículas têm aquelas molduras do encaixe e desencaixe que as pessoas podem ter que tirar as matrículas de um carro e pôr no outro e circular com outro carro é isso? com qualquer carro que seja na Alemanha posso circular com aquelas matrículas pois cá em Portugal temos aquela questão de que as matrículas têm que ser parafusadas inclusivamente porque tem que ser diz o código da estrada que as matrículas têm que ser fixas ao carro de forma inamovível como se um parafuso não fosse inamovível mas pronto ou não fosse amovível por assim dizer mas efetivamente os carros vêm com aquelas molduras de encaixe que muitas delas até às vezes são bonitas e são práticas muitas vezes dava-me vontade de só pôr lá a matrícula para não ter que estar a furar a chapa de acrílico que acabámos de mandar fazer já me aconteceu uma vez aqui fixar uma matrícula com dois parafusos e o cliente diz-me assim ah eu não gosto dessa fixação preferia ir com quatro agora já furou agora como é que eu vou fazer oh senhor eu não lhe posso deixar daqui sair o carro com matrícula enfim às vezes é complicado gerir este tema é como a questão de levantar o carro os meus clientes quando vêm aqui levantar os carros eu tenho que dizer traga o seguro eu preciso saber que o carro tem seguro mas efetivamente não é a minha responsabilidade pode chegar que uma pessoa diga-me assim ah eu já fiz o seguro e se não o fez vai por sua conta e risco mas eu não posso ir com um evento a entregar um carro que eu sei que não leva seguro daqui para fora sim sim nem whatever é sempre complicado mas é curioso porque esta ligação que nós mantemos aqui hoje nós como vocês devem imaginar falamos 50 vezes por dia 300 mil whatsapps fala mais comigo do que a tia Xana não deve ser muito longe não deve ser muito longe disso e agora a tia Xana também está num grupo nosso três agora já estamos os três sempre a trocar whatsapps porque a tia Xana agora é office manager aqui do escritório porque ela começou a ter que tratar por causa do nosso incremento enorme de importações eu deixei de ter tempo para tratar dos papéis e portanto a papelada e a burocracia ainda é alguma e portanto tive que me valer da minha senhora para vir para aqui ajudar-me porque senão quer dizer as tantas de que é que me adianta importar 10 carros num mês se eu depois não consigo dar vazão à papelada é impossível as pessoas chegam os clientes por norma assim que o carro está em cima de um reboque a caminho de cá já estão a visualizar o carro em casa e às vezes há um processo mais lento não conseguimos logo levar o carro à inspeção depois tem que se mandar os papéis para a agência para nos fazerem por norma nós conseguimos assim que o carro é inspecionado até sair a matrícula normalmente são 3 dias 4 dias e temos a matrícula mandar fazer as chapas pôr vocês fazem o seguro e vêm buscar o carro porque também me interessa desocupar o lugar da garagem porque está um outro a chegar logo a seguir está assim no meio de entrar e sai normalmente nós temos aqui uns quantos lugares aqui ainda livres mas e acho que pelo pelo seguir da coisa como está e pela cadência do negócio acho que a gente rapidamente vai ter que contratar a outra pessoa tu vais ter que contratar a outra pessoa para dar apoio na Alemanha um assistente também para a Alemanha vais ter que contratar um assistente para a Alemanha porque eu acho que sim o Michel agora nós temos aqui um braço armado da Pedro Baixo cá de consulting na Alemanha porque o Michel também tem os próprios carros dele para comprar e venda lá temos um tens um escritório com um espaço físico e portanto é um bocadinho para credibilizarmos também esta instituição mas eu acho que se nós começarmos a ter 10 ou 12 importações por mês tu rapidamente vais ter que contratar alguém para te ajudar mas portanto é bom sinal é bom sinal mas pelo mandado é que a ruagem olha que hoje já não falta muito os pediços são para a geral arroba pedrobaços carroscounselting.pt exatamente tal e qual geral arroba pedrobaçoscounselting.pt mandem vir nós gostamos muito de vos ajudar a realizar os vossos sonhos sejam eles com carros de 10 mil euros ou sejam eles com carros de 100 mil euros porque ainda recentemente tivemos aqui uma entrega muito interessante um momento muito curioso infelizmente não estava cá foi quando eu fui para o Brasil mas a Alexandra fez aqui a entrega do A4 aquele que tu foste buscar e eu sei que o dono do carro o Tiago Santos teve ali um momento de queixinha tremer e não na garganta porque é normal quer dizer eu também me lembro de certos momentos da minha vida em que com sacrifício e com esforço consegui comprar e adquirir certas coisas e damos muito valor a esses momentos são momentos especiais não é preciso ser um Bentley para ser um momento especial pode ser eu lembro-me no dia em que fui buscar o meu segundo automóvel eu vendi um Opel Corsa que eu tinha comprado um Rover Vitesse epá eu não estava em mim é sério os primeiros 3 dias que eu conduzi o carro eu não estava em mim do geral que carro espetacular eu fiz um upgrade de 55 cavalos de um Opel Corsa com caixa de 4 velocidades para um Rover Vitesse que tinha ar-condicionado e 1600 cilindrada com 100 cavalos eu estava na Lua completamente completamente na Lua e portanto são momentos muito especiais que tu ajudas e tens um papel importantíssimo a ajudar a realizar estes sonhos todos obviamente isto é o nosso negócio como é óbvio é a nossa vida nós fazemos isto tu tiveste recentemente isto para partilhar um bocadinho com vocês o Michel fez deu um passo de coragem gigante que foi dizer ok eu vou deixar o concessionário para o qual eu trabalho a rede para o qual eu trabalho vou medicar isto a 100% e estamos alinhados porque eu também me dediquei para ir atrás de um sonho e percebi que só tenho pena de não ter feito mais cedo e muito provavelmente tu já penaste um dos últimos meses ali a trabalhar para os outros já foi durinho já foi muito durinho já não foi já não foi nada fácil já não foi nada fácil e eu acho que tu tomaste a decisão certa e é pá acho que só pode correr bem acho que só pode correr bem eu acho também podíamos dizer ao podíamos dizer ao público quem nos está a seguir que somos tão um com o outro que eu quando quando me pedes informações de um carro e eu te ligo estou pela minha maneira de falar de comunicar contigo já sabes se não gostei para avançar é muito importante e já tem acontecido já tem acontecido tu dizes-me assim ó Pedro está tudo bem com os papéis os documentos estão todos certos e isto bate tudo certo mas eu não gostei da conversa com o vendedor e esse feeling para mim é do género é pá se não gostares da conversa com o vendedor acabou não vamos avançar de certeza absoluta porque o feeling e isto é o que eu costumo dizer aos clientes nós podemos mandar um mail em inglês para um stand na Alemanha de certeza que nos vão responder grande parte dos vendores falam muito bem inglês ou sabem escrever bem inglês mas não há nada que chegue a um alemão a falar com um alemão ponto final ou seja tem uma forma de se entender muito própria muito característica e tu com a tua experiência e que apesar de seres um jovem já tens 20 anos de experiência dentro do setor automóvel portanto tens muito mais anos do que eu que sou um maçarico como sei agora mas efetivamente esse feeling para mim é muito valioso porque às vezes digo aos clientes pá não não vamos avançar para este ah mas o carro bateu não não a questão do carro bateu o meu parceiro falou com a pessoa e pá e não gostou não gostou da forma como foi atendido ou da incoerência às vezes nas informações estou até pelas hesitações da pessoa muitas vezes com a documentação do ai eu não sei é verdade porque da mesma forma que eu quando vendo aqui um carro eu sei todos os pormenores e os detalhes bons e não bons de um carro e eu tenho que o saber para poder vender aquele carro de forma correta e recente desculpa e recentemente tivemos um BM430i sim 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 que eu liguei para eles com eles com o stand e disse logo ao Pedro nem penses esquece nem penses olha curiosamente tenho ali outro a querer um 428i e eu pelo preço olhei para ele pensei assim hum isto deve ser dos Estados Unidos quase certeza e a malta sabe bem o que é que eu disse recentemente por causa dos US Imports por causa daquela história sim 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 que ia sendo uma história infeliz para aquele rapaz do M3 que acabou por comprar do nosso M3 e era um carro extraordinariamente melhor mandou-me já umas fotos do carro já com um lipo em carbono à frente com um lipo em carbono atrás o rapaz está nas 7 quintas de felicidade com aquele carro e está a correr super bem e a tia Xana sempre a mesma coisa sempre a interromper pá office manager como é que é estou-lhe a pagar uma fortuna e você interromper o vídeo o caso e esqueceu-se o nosso café e não trouxe o café não estou por cá meus caros amigos olha nós ficávamos aqui o resto do dia a conversar com vocês é um prazer é um prazer enorme ter-te aqui hoje já era um vídeo que eu queria fazer há muito muito tempo ainda não tínhamos tido a oportunidade nem os meios para o fazer mas agora sim concretizámos isto e Michel é com uma honra enorme que eu te digo que eu considero-te mais do que um parceiro de negócio eu considero-te um amigo um amigo um amigo a sério e acho que nós vamos longe no nosso negócio justamente por causa disso porque temos uma ligação que vai para além daquilo que é o profissional faço das tuas palavras minhas pronto olha portanto olha malta já ganhou o dia a tia Xana já está ali atrás com uma lagriminha no olho mas é realmente disto é que se fazem as coisas não é não é só com vontade profissional é também com as pessoas é que fazem o negócio e eu acho que acredito que é aqui que nós fazemos a diferença é o facto de sermos nós a fazer este negócio sem dúvida alguma que isto corre bem caros amigos e seguidores eu espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenham ficado a conhecer um bocadinho melhor da nossa empresa através do Michael na primeira pessoa e espero que venham muito mais importações que o Michael cá estará para nos ajudar a concretizar os vossos sonhos até à próxima não se esqueçam de subscrever o canal ativar as notificações e deixem-me os vossos comentários sobre o que é que acharam desta pequena conversa entre os dois amigos sim obrigados e até à próxima um grande abraço e agora vamos a juntar com os outros de forma vamos embora